Tem muita história, tem muita história. O ano começou bem pra Ludmilla. Por que que começou bem pra ela, Sabrina? Não, começou nada, nada bem pra ela. Ah, não começou bom não? Não, você não sabe. O que aconteceu, minha filha? A Ludmilla anda causando tanto com os fãs. E eu vou te contar agora que um garçom de um restaurante lá da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, ele entregou a Ludmilla. Como assim? Ele contou que a Ludmilla, quando tá lá no restaurante, os fãs pedem pra tirar foto, né? Abordam a Ludmilla pra fazer foto. Aí tem uma desculpa, que já é combinada com os garçons. Com os garçons. É, se você chegar e falar, ah, eu quero tirar uma foto com a Ludmilla, sabe o que que o garçom vai te responder? O que que vai te responder? A Ludmilla não vai tirar foto, porque ela está resfriada. Como é? É, ela fala que tá resfriada pra não se aproximar dos fãs. Olha que coisa feia. Já basta o assunto da Kátia, né? Que a gente contou. Que ela tava na praia, os fãs pediram pra tirar foto, ela disse que não era a Ludmilla. O nome dela era Kátia. E agora vem essa história. Uma menininha de 11 anos também não conseguiu tirar foto com ela, em Angra, no final do ano. E agora vem essa história. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca. Pobre. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca. Pobre. Pobre, mas pobre mesmo. Pobre. Mas eu sempre falo com meus amigos, eu era pobre macaco também, sabe? Eu não. Eu sou rico. Tem a história da Ludmilla, do apresentador lá do Marcão do Povo, né? Ela de Brasília, do Balanço Geral de Brasília, aquela coisa toda, que chamou a Ludmilla de macaca. E ontem saiu o comunicado da Rede Record de televisão rescindindo o contrato dele. Ele foi demitido. Tamanha a repercussão dessa fala dele, que eu acho que devia ter dois segundos no que foi postado, né? Não tudo o que ele falou no programa, mas usando a expressão, se referindo a Ludmilla como o pobre macaco, o macaco pobre, uma coisa assim. Pobre macaca. Pobre macaca, né? Que ele fez e agora ele se defende dizendo que isso não é racismo, que isso é uma expressão do norte, nordeste, centro-norte, aquela coisa toda. Mas que mesmo que seja, não convence, não cola. Mesmo porque isso foi dito por uma menina negra. E aí é que caracteriza mais o racismo ainda, mais o preconceito ainda. E eu acho que a emissora fez o que devia ter feito, né? Se foi intenção, se não foi intenção, eu acho muito legal a polêmica agora. Porque vão parar pra pensar duas vezes antes de abrir a boca pra dizer essas beceiras. Pode ser uma expressão, ah, é antiga, é popular, mas se ela não é legal, pra que a gente vai continuar usando esse tipo de coisa? E pra quem pregar justamente com a Ludmilla? Não podia falar, ah, ela foi uma menina pobre. Não, macaco pobre, aí eu também... Quando ele viu que ele pisou na bola, aí ele, ah, eu também fui um macaco pobre. Ah, tá aqui, Marcão, que cola, sabe? Não cola não. E ele tá dizendo, peço perdão a Ludmilla, a intenção não foi ofender. Aí ele dá uma no cravo, outra na verradura. Porque ele fala assim, ah, ela vive de processos agora. Porque se falar que ela usa um short preto, ela vai processar. Olha a maldade do cara, né? Se falar alguma coisa dela, ela processa. E como ela não tá fazendo sucesso, ela só tá com uma música, imagina. Ela não tá fazendo sucesso, isso é ótimo. Aí ela tá ganhando dinheiro às custas de processo. Sabe quanto tempo leva meu filho pra sair uma decisão da justiça? Se ela fosse esperar viver desse dinheiro de processo, aí ia ser muito complicado. Ele chega a citar até aquela história do cabelo, né? Que a Val tinha falado em relação a isso e que ela processou também. Ele pega e fala essas besteiras, tudo tentando justificar. Se tá pedindo perdão, é pedir perdão. Não é continuar agredindo a pessoa depois que pedir perdão. Ah, vai te perdoar coisa nenhuma. Pelo menos segundo as últimas declarações da Ludmilla, né, Marcinha? Não, com certeza. Foi de um... Muito sério isso. Porque é um formador de opinião, não é? Ele tá falando pra muita gente. Ele tá falando de Brasília. Tava, né? Tava. A postura da Record foi fantástica. Perfeita e rápida, hein? Pronta. Não admitimos esse tipo de comportamento na nossa casa. Aqui, não. Tem que pensar antes de falar. Ainda mais pro programa ao vivo. Tem que ser rápido, né? Não dá. E assim, eu acho que não é nem pensar. Aquilo tá embutido. Se a gíria é do Norte, do Nordeste, usem nem lá tem que usar. Aposenta. Aposenta. Tira do vocabulário. Não é verdade? Claro. E ele percebeu na hora. Ele falou pobre, macaca, menina, tal, tal. Ele repetiu, macaca, daqui a pouco eu... Ou o ponto. Alguém, né? Ou a colega de bancada deu um toque. Porque ele falou, não, eu também. Eu era pobre, macaca. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não cola, né? Não cola, né? Olha, não foi nada bonito. Eu acho que antes era mais fácil subestimar a inteligência do público. Hoje em dia não é tanto, não. Então para com esse festival de desculpa furada. Vamos assumir aquilo que foi feito. Se tiver que se desculpar, se desculpa. Se tiver que encarar um processo, encara. Se ganhou, ótimo. Se perdeu, cumpra-se a lei e siga-se em frente. É por aí, gente. Não ficar arrumando desculpa esfarrapada desse jeito. Porque não convence. É aí que as pessoas ficam mais bronqueadas ainda, né? Porque aí vira a cara de pau. Só vira a cara de pau. Fora a ameaça dele de que todo mundo que detonou ele vai pagar e vai pagar caro. Ah, que que é isso, né? Que século que a gente está. A gente tem um vídeo onde ele fala, onde ele se refere. Nesses termos, a cantora Ludmilla. Vamos conferir agora. Que ela estava na praia. Os fãs pediram pra tirar foto. Ela disse que não era Ludmilla. O nome dela era Kátia. E agora vem essa história. Uma menininha de 11 anos também não conseguiu tirar foto com ela. Em Angra, no final do ano. E agora vem essa história. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca. Pobre. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca. Pobre. Pobre, mas pobre mesmo. Pobre. Mas eu sempre falo pros meus amigos. Eu era pobre macaco também, sabe? Eu era não. Ele até gosta. É que a linguagem gestual denuncia ele, né? Ele até sacou. Ele sacou. Ele sacaram por ele. Por que não pode ser apenas pobre? As pessoas podem falar pra gente. Inclusive, você de Brasília, existe essa gíria pobre macaca? Todos estão dizendo que existe. Em Brasília? Ou é no Norte? No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é a região do Distrito Federal. Eu, particularmente, não conheço essa gíria. Esse vídeo, Sr. Nebrão, foi exibido no dia 9. Eu não convido. E olha que a gente já foi pra Nordeste algumas vezes. Eu nunca ouvi ninguém. Já escutei pobre de marré de si. Eu sempre fui pobre pra caramba. Até macaca velha, macaco velho, né? Isso. Essas coisas, sim. Mas macaca pobre, pobre macaco, essas coisas a gente nunca ouviu. Mas, até aí, o Brasil é um continente, né? Exatamente. Cabe vários países da Europa aqui dentro do nosso território. Não quer dizer que a gente não saber deixasse de existir. Mas, então, por isso que a gente tá partindo do ponto. Se existe, aposenta. Se existe um comunicador, e ele me parece que já é bastante experiente, não deveria nem usar esse tipo de coisa. Porque ela traz o ranço. Com os novos tempos, com a nova mentalidade que tá aí. Com a luta de todo mundo pra acabar com o preconceito. Pra que todo mundo, né? Seja tratado de igual pra igual. Porque isso deveria ser a coisa mais natural do mundo. Eu não sei de onde nasce, onde começa. Eu não sei quem que inventou que branco é melhor que negro. Sabe? Não dá pra entender de onde vêm essas coisas. Então, vamos acabar com isso. E é tão simples, meu. Essas palavras que têm esse ranço. Essas palavras que são ofensivas. Essas expressões que são antigas demais. E que soavam naturais. Até, né? Sei lá. Desde o Descobrimento do Brasil. Esquece. Esquece. Aposenta. Não existe mais. Porque, realmente, elas são maldosas. Realmente, elas trazem embutido uma carga de hostilidade em relação ao próximo. Isso tem que parar, gente. Isso tem que, realmente, deixar de existir. Então, agora que ele começou a pagar um preço por isso, quem sabe as pessoas pensem duas vezes. Porque é muito difícil a gente estar aqui, estar falando ao vivo, que escape uma besteira ou outra acontece. Mas esse tipo de coisa, aí, olha, e racismo é crime. Por isso que ele está aí desesperado, convencendo todo mundo que não é racismo, que é uma expressão racista. Pra mim, é exatamente o que ela é. E quem usa, está cometendo esse crime. Então, a coisa complicou. Mas teve uma medida difícil no Brasil, né? A gente vê uma coisa sendo punida rapidamente. Foi realmente muito, muito importante essa decisão da Rede Record. E ele é um profissional, pelo jeito, de muito sucesso na região. Deve arrumar um novo trabalho logo. E eu acho que bem mais amadurecido, bem mais realista, em relação aos novos tempos que estão pintando aí, graças a Deus. E aí E aí Obrigado.